Bom dia, noite, hoje pela manhã, eu vou te encorajar, amado, compre esse material. Hoje pela manhã, eu vou te dizer um negócio. Foi simplesmente maravilhoso, amém? Depois você compra esse kit, esse material, você vai ver o quanto você vai ser abençoado, amém? Sâmia, eu quero dizer dentro da igreja, o quanto eu sou grato por tua vida, por tua fidelidade. E eu sei que aquilo que Deus tem pra fazer nesses últimos dias sobre a tua vida, no que diz respeito a nações, e aquilo que você tá ganhando teu coração, aquilo que Deus colocou no teu coração, no que diz respeito ao teu ministério avanço, já foi liberado. Pega isso, em nome de Jesus, todos os recursos naturais e sobrenaturais foram liberados no reino do Espírito. Nós concordamos, nós cremos e confessamos isso na sua vida. o tempo sobrenatural de intervenção e de vidas em todas as áreas da sua vida. Quantos querem concorda, diga amém? Amém! Aleluia! Amém! Aleluia! Aleluia! Deus é bom demais, amém? Amém! Você tá pronto? Amém! Tem certeza? Amém! Você tá pronto não apenas pra receber, mas também pra fazer algo? Amém! Amém! Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, queremos te louvar pelo teu Espírito. Senhor, que pessoa maravilhosa foi essa que você nos deu. Aleluia! Nós somos tão gratos, Pai, porque nós não estamos sonhos. Você não nos desampara, você não nos deixa. Você sempre nos capacita dentro daquilo que você preparou, Pai. Você não é injusto para cobrar algo de nós, que nós não temos condições nem capacidades para fazer. Meu Deus! E nós te agradecemos, Senhor. Por hoje à noite, a unção vindo, abrindo os olhos do nosso entendimento. Limpando, Pai, cegueira, incredulidade, dúvida. Tudo aquilo que limita, Pai, a nossa visão. E tudo aquilo que nos limita, como pessoas criadas para fazer, além daquilo que podemos pensar ou imaginar. Senhor, que seja removido dos nossos olhos. Que seja removido da nossa mente. Que a sua palavra venha lavar a nossa mente. Trazendo revelação, entendimento e graça sobre cada área que nós precisamos para avançar. E nós queremos te agradecer por esse tempo. Queremos te agradecer por cada pessoa. Queremos te agradecer pelo poder que já está disponível nesse lugar. Ele é real. Ele é real. Independente de como nós nos sentimos, independente do que estamos vendo, independente do que estamos nos arrepiando ou não nos arrepiando. Ele é real porque Ele está dentro de nós. Ele é real. E nós queremos te agradecer, Senhor. Aleluia! Obrigada, Senhor. Te agradecemos por uma noite gloriosa, poderosa na sua presença. Nós vamos desfrutar daquilo que você já compartilhou com essa noite. Porque somos fominhas. Somos caçadores, Pai. E não vamos deixar nada. 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 Que aquilo que o diabo diga, isso aqui eu impedi você de provar. Não, não vamos acontecer. Porque nós vamos provar tudo aquilo que você tem que escolher. E você diz, amém. Amém! Aleluia! Obrigada, querido. Aleluia. Abre sua Bíblia. Lá em Efésios, no capítulo 1. Deus tem colocado algumas coisas que tem sido revelação na minha vida e tem mudado e afetado a minha vida. E aquilo que eu vou ministrar para você, creio que eu vou ministrar. Aquilo que eu vou ministrar para você hoje à noite, são coisas amadas que Deus tem colocado dentro do meu coração. E tem me feito ver e viver de uma maneira diferente. Amém! A Bíblia fala que em Efésios, no capítulo 1, você encontrou, diga amém. Amém! Efésios, no capítulo 1, Paulo, o apóstolo Paulo, ele faz uma oração por essas pessoas de Efésios. Eu acredito que na maioria das vezes você já viu, já leu essa passagem e sabe, talvez até citar essa oração de memória. Mas existem algumas coisas que Paulo fala aqui nessa oração que ele faz pelos Efésios. E eu quero já salientar que essa oração, ela não é restrita às pessoas de Efésios. Essa oração nós podemos fazer por nós mesmos. Essa oração nós podemos fazer por pessoas que estão carecendo de entendimento e de iluminação da palavra de Deus. Porque ela é uma oração, ela não é uma reza, ela é uma oração inspirada pelo Espírito, carregada de poder, que tem o poder de trazer essa realidade para as nossas vidas. Amém! E Paulo aqui, no capítulo 1, no versículo 15, diz assim, Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor, Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Aí ele diz, para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda, ou vos dê, esse Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. A primeira coisa, mas que eu aqui tenho, que o que é o propósito dessa oração, é para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, ou o nosso Deus, nos dê, Espírito de sabedoria e revelação. O pastor José Roberto, ele acabou de falar, que uma das coisas que Deus quer dar para a nossa vida, a primeira coisa é o quê? Sabedoria. Sabedoria é uma das coisas mais importantes que nós podemos adquirir na nossa vida. Talvez você diga, ah, eu sei da Bíblia de capa a capa, mas você pode ter mais o conhecimento, mas se você não tiver a sabedoria, você não vai saber como aplicar o conhecimento e as informações que você tem. Amém? A sabedoria é o elemento que Deus nos dá para sabermos como aplicar o que Ele tem compartilhado com as nossas vidas. Amém? E Ele diz, o meu desejo é que você receba esse fírito de sabedoria. Não a sabedoria humana, terrena, animal, diabólica, mas a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem de Deus, que irriga a nossa mente dentro dos pensamentos e dos propósitos que Deus tem para a nossa vida. E a segunda coisa que Ele deseja e que Ele ora é para que não seja dada apenas sabedoria, mas também o quê? Revelação. Uma das coisas que nós devemos entender, eu gosto de explicar, a definição de revelação por mim mesma, é um descordinamento. Existem coisas, e a melhor maneira de explicar isso é trazer a ilustração de um palco, um palco, quando você vê um palco de um teatro, ele tem cortinas. E geralmente, quando nós estamos sentados dentro de um lugar onde existe um palco e uma cortina, você só está limitado, sua visão só pode alcançar aquilo que está antes da cortina. Mas depois da cortina pode ter uma infinidade de coisas que podem ser tanto boas quanto ruins. E você está ali, exposto a uma coisa que você nem sabe o que tem por trás, a não ser quando a cortina se abre. Então, a revelação é um abrir de cortinas, é abrir o seu entendimento, amado, de uma maneira além do que a sua própria visão humana e natural pode ver, para que você saiba discernir não apenas o bem, mas também o mal. Ter o entendimento de todas as coisas. A Bíblia fala que o homem espiritual é o homem que sabe discernir todas as coisas. Não é interessante isso? Eu quero compartilhar, eu quero colocar um pouco de fundamento de alicerce hoje à noite, para que a gente possa chegar num ponto alto hoje. Então, nós temos que entender que ser espiritual não é apenas, não é apenas, fluir nas coisas de Deus, ou nas coisas do Espírito, nos dons. uma pessoa que é espiritual, ela, em primeiro lugar, é uma pessoa que anda na prática da palavra, ela produz os frutos do Espírito, mas ela é uma pessoa que, porque ela tem a palavra dentro dela, ela tem a sabedoria dentro dela, ela sabe discernir todas as coisas. Ela não é enganada por qualquer coisa, ela não vai simplesmente olhar para uma situação e ficar dizendo, ah, o que é isso? Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Porque a palavra que está dentro dela e o Espírito que está vivificando dentro dela, ativo dentro dela, sinaliza coisas para ela, para que ela tenha um entendimento e a sabedoria de como agir. Mas, Paulo, além de dizer que deseja que as pessoas recebam um Espírito de sabedoria e de entendimento, ele diz, em quem? Ele diz, o meu desejo é que Deus dê Espírito de sabedoria e revelação no pleno, diga pleno, pleno, diga de novo, pleno, pleno, diga mais uma vez, diga pleno, 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 essa palavra, ela já dá um entendimento de quê? De algo muito grande. Amém? Amém. E Deus quer que, Paulo está morando para que você recebesse as informações, a sabedoria, e a revelação dentro de que conhecimento? Do teu? Não. Porque o teu é limitado. E na maioria das vezes, o nosso conhecimento, ele é limitado àquilo que os nossos sentidos físicos falam. O meu conhecimento agora de tempo e de espaço, ele está restrito aqui e agora. Amém? Eu não tenho um conhecimento de tempo e de espaço a não ser do ambiente onde eu estou agora. Eu não tenho conhecimento de um tempo que ainda não chegou. Eu não tenho conhecimento de um espaço que eu não estou presente. Mas o conhecimento de Deus, porque nós entramos na mente de Deus, ela nos tira de uma limitação humana dita pelos sentidos do nosso corpo e nos leva amados para dentro da eternidade que é o conhecimento pleno de Deus sobre o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Isso é bom demais. Então, Deus quer tirar você dessa informação limitada dos teus conhecimentos naturais e Ele quer te dar sabedoria e revelação dentro do início, do meio, do fim e todo o conhecimento que existe dentro dEle mesmo. Meu amigo, você perdeu uma oportunidade de dizer aleluia. Eu quero falar hoje à noite sobre rompendo a limitação do seu ser humano. rompendo a limitação do seu ser humano. E a primeira coisa é entrar no conhecimento e revelação de Deus. A Bíblia fala em 1 Pedro ou em 2? Depois eu pego para vocês. que diz que aquele que vê apenas aquilo que está perto é cego. Então, isso significa que cegueira, quando a Bíblia fala sobre alguém cego, não é só cegueira física. A pior cegueira que existe, amados, é a cegueira espiritual. Porque a cegueira física, você pode ser curado dela, mas a cegueira espiritual é uma condição que você determina dentro de você. Às vezes, você não pode determinar, uma pessoa que nasceu cego, ela não teve autonomia sobre aquilo. Mas uma cegueira espiritual é um posicionamento por dentro. É uma decisão de querer ficar e abraçar apenas o relatório do tempo e do espaço do conhecimento humano. quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém! E sabe, quando nós estamos presos ao conhecimento humano, a Bíblia diz que nós somos sem esperança. Por quê? Dependendo do relatório que você tem agora, você não sabe o que pode acontecer amanhã. Se o seu relatório hoje é negativo, amado, você fica sem esperança. Por quê? Porque se você está preso com as coisas erradas que estão acontecendo na sua vida e você não consegue ver nada mais além do que aquilo, você matou a esperança que é um recurso de puxar a fé à existência. O que faz a fé existir é a esperança. Se você não tem esperança, você não vai ter fé. Porque a esperança é uma perspectiva de algo que você quer que aconteça. Mas quando você está limitado às coisas do seu presente, você não vai conseguir ter esperança, logo você não vai conseguir exercer fé em Deus. Então Deus está querendo nos tirar da limitação do ser humano. e Ele está querendo nos colocar dentro da ilimitação da capacidade do poder, da sabedoria, do conhecimento que existe nele. Rapaz, isso é uma coisa tão maravilhosa, tão maravilhosa, que eu digo assim, Deus, cara, Deus não precisava gastar tempo com humanos. Deus poderia muito bem chegar e viver bem lá no céu com tudo. Sim ou não? Sim. Por que foi dentro de um homem? Porque tudo que existia no céu e que existe no céu está submetido, são criaturas que se submetem àquilo que está estabelecido no Senhor e no governo de Deus. Mas Ele queria alguém que pudesse ser uma expressão do seu governo e da sua autoridade na terra de carne e osso, onde a glória dele, o poder dele e a vida dele pudesse se tornar manifesta. E quem Ele escolheu? A Lua? Para revelar a sua glória? O seu poder? Quem Ele escolheu? Os planetas? O sistema solar? os luminares? Eu sei, amados, porque muitas vezes, eu já escutei uma música que diz que maior do que um homem tem os anjos, maior do que os anjos só Deus. Mas isso não é verdade. Deus não escolheu os anjos para revelar a si mesmo. Deus não escolheu a Lua e eu amo principalmente quando ela está cheia. E quantas vezes eu parei diante daquela Lua cheia, enorme, linda, maravilhosa disso? Nossa, que coisa grandiosa! Isso é um milagre de Deus! Isso é uma manifestação da plenitude do seu poder. E eu estou completamente equivocada. Porque a manifestação a manifestação ou como a Bíblia fala a arte a obra prima da sua criação não é a Lua não é as estrelas não é o sistema solar não é os anjos mas é o lúmen porque ele se revelou nele mesmo o homem amado. Aleluia! Ele decidiu criar o homem com livre artífio para que ele de perfeita e livre vontade pudesse se tornar e ser o seu espelho aqui nessa terra. Deus não precisava se for olhar assim Deus não precisava. Agora vamos pegar dentro da perspectiva o homem cai interrompe aquela vida ativa que existia em Adão no Jardim Deus poderia muito bem encerrar tudo aquilo mas algo que Deus começa ele termina porque desistir é sinônimo de fracasso Aleluia! Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém! Amém! É como Jesus Jesus poderia desistir de ir para a cruz claro que sim ele tinha vontade própria é tanto que ele disse Senhor se possível faça de mim esse caso ou seja eu não quero ir tem outra maneira mas que não seja como eu quero mas sim como você quer eu não quero mas tem outra maneira não, não tem então tudo bem ele podia mas desistir é sinônimo de fracasso é dizer diabo você venceu é dizer sentimentos vocês me venceram é dizer carne você me venceram é dizer cegueira diante dos meus olhos vocês me venceram e vocês determinaram as minhas atitudes as minhas ações a minha postura a obra que Deus começa ele aperfeiçoa até completar e o plano que Deus estabeleceu para que para que o homem fosse ele iria completar ele não iria dar o gosto ao diabo de dizer você bagunçou o meu plano você destruiu o que eu criei agora se Deus acredita tanto em você que tal você começar a acreditar em você também e não desistir de você e não desistir do que Deus falou a seu respeito e não desistir do propósito de Deus para a sua vida e não desistir daquilo que Deus tem falado no seu coração e dizer independente de como eu me sinto independente do que eu vejo eu não vou desistir nem de mim nem da minha família nem do meu casamento nem dos meus filhos nem da sua vida nem de nada eu vou permanecer até logo a serra com ela é Deus aleluia que tal você começar a imitar o seu pai Deus não desiste comece a não desistir também porque desistir é esse número de fracasso é você levantar a bandeira e dizer você diabo me venceu através dos meus sentimentos através da minha mente dos meus pensamentos de pessoas de influências de amizades de qualquer outra coisa todos os dias você tem motivos para desistir todos todos 365 quando eu não desiste 366 mas em 365 dias 366 dias Deus tem uma palavra para cada hora que você para cada manhã que você acorda Ele diz não tenha medo não tenha medo do que você vai ver não tenha medo do que você vai ouvir não em outras palavras não desiste aleluia aleluia não desiste e uma coisa que eu acho eu fico olhando assim meu Deus no céu algumas pessoas dizem ninguém olha para mim não se importa para mim meu amigo você acha pouco que Jesus veio por causa de você para você estar com crise existencial aí você diz já vem você com aquele jardim de novo se só tivesse você não poderia ter vindo por você mesmo e é verdade nós vemos amados a manifestação disso quando Deus fala para Abraão que eu destruí se eu também não morra e Abraão começa a interceder e diz Senhor você vai destruir eles mas se tiver 40 juntos ele diz por amor dos 40 eu não destruo e Abraão diz se tiver 30 por amor dos 30 eu não destruo e dos 20 por amor dos 20 eu não destruo ou seja chegou um ponto mas que se tivesse pouquinha gente ele não iria destruir mas aí Abraão diz rapaz então é melhor tirar os que estão juntos porque já são poucos e deixar o resto mas isso mostra que Deus está interessado mesmo que seja meia dúzia aleluia 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 glória a Deus glória a Deus é tempo amados da gente sair da limitação do nosso ser humano e Paulo continua dizendo versículo 18 ele diz iluminados os olhos do vosso coração para saber diz olha pra pessoa que está do seu lado diga pra ela você precisa saber tem umas pessoas que precisam saber urgentemente e saber o que? aí ele diz para saber diz qual é a esperança do seu chamamento número 1 qual a riqueza da glória da sua herança dos santos número 2 e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder número 2 e um dia eu lembro essa oração aqui essa passagem ele diz o meu desejo para que vocês recebam Espírito de Salvatore e Reveração para que os olhos de entendimento que vocês sejam iluminados é para que vocês saibam 3 coisas 3 o seu chamado a sua herança e o poder aleluia agora só foi que Deus falou pra mim ele disse que 3 coisas são essas e eu disse o chamado a herança e o poder e ele disse sim isso significa o que? o chamado o que eu sou a herança o que eu tenho e o poder é o que eu posso fazer aleluia a Deus aleluia nós vivemos dizendo se você descobrir 3 coisas amado e você andar nessas 3 revelações o que você é em Cristo o que você tem em Cristo o que você pode fazer em Cristo o diabo não é páreo pra você e aqui eu descobri porque a oração de Paulo é exatamente o que? pra que nós recebamos entendimento revelação iluminação de que? de quem nós somos de quem o que nós temos e de que nós podemos fazer glória a Deus agora se hoje a noite nós estamos falando sobre ficarmos livres da limitação do ser humano eu quero salientar dessas 3 características aqui eu quero salientar uma delas uma delas não é não é que tem uma que é mais importante do que a outra mas existe aquela que fecha as outras Paulo aqui ele não está dizendo e nós não vamos encontrar nas escrituras nenhuma passagem que Deus diz pra os seus filhos orarem pedindo por poder e eu já vi muitas pessoas inclusive eu mesmo pedindo por poder tem até uma musicinha que diz Jesus dá Jesus dá poder Jesus dá derrubar poder vai isso é isso é vocês sabem mas Deus não está dizendo pra gente de poder e o que Paulo está dizendo aqui Paulo diz versículo 19 qual é o contexto receber o que revela sim teus olhos de entendimento iluminados pra que aí ele diz versículo 19 para saber diz qual é a suprema grandeza de que a suprema grandeza diga grandeza diga de novo grandeza agora grandeza de que dos problemas do diabo de que de que gente que está no céu olha só para com os que cremos supremo grandeza do poder para com os que cremos segundo a eficácia ou eficiência da força do seu poder o qual aí ele diz ele vai dar um exemplo da demonstração desse poder o qual exerceu ele em Cristo ressuscitando entre os mortos e fazendo assentar-se a sua direita nos lugares celestiais a grandeza do poder ele não apenas tira você de um lugar embaixo mas também tem a capacidade de colocar no lugar em cima acima de que de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século mas de todas as maledicências de ziquizira de doença de cão que pudesse aparecer nos tempos modernos e também no vindou e pós todas as coisas todas debaixo de onde? os seus pés os seus pés e para seu cabeça sobre todas as coisas o Deus a igreja a qual é o seu corpo a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas olha Deus peraí a plenitude daquele que a tudo enche quem é esse poder? eu vou te dizer quem é esse poder absorvido em alvos capítulo ao invés e Atenção Atos capítulo 1, versículo 8 Quem encontrou, diga amém Ele diz Eu quero que vocês tenham revelação e entendimento Da grandeza desse poder, não é verdade? Agora aqui em Atos capítulo 1, versículo 8 Ele diz Quem é esse poder? Ou o que é esse poder? Olha só Atos capítulo 1, versículo 8 Ele diz Isso é Jesus falando Mas Recebereis Ele não diz Pedireis Ele diz Recebereis O que? Aleluia É o mesmo poder que ele está falando Que ressuscitou Jesus? Sim ou não, gente? É o mesmo poder Ao descer sobre vós Quem? Aleluia 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 Então em outras palavras Paulo está dizendo Eu quero que você tenha revelação E entendimento Da pessoa Do Espírito Santo Que habita dentro de você Que o poder que existe nele Foi capaz de ressuscitar Jesus no inferno Levar ele no céu E também tem o poder de trazer A vida de Deus Para morar dentro de você Quem é o poder de Deus? É o Espírito Santo Amado Agora deixa eu te dizer uma coisa Por que é que carnes d'água Quando a gente fala sobre Derramar poder Viu? Poder a gente olha pra cima Meu Deus O poder que nós vamos ver Não vem de cima Vem de dentro de nós Glória a Deus Aleluia 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 Para de olhar pra cima É É É É Achando que vai vir uma nuvem Ah Uma bomba Eu sei que isso são símbolos de unção Da presença Mas amados Hoje Na nova aliança Ele não precisa mais de artifícios Porque nós somos vivificados no Espírito Nós não precisamos ver com os nossos olhos físicos Porque ele agora está dentro de nós Glória a Deus Deus Que vai de ser de teu nome, Senhor Obrigado, gente Obrigado, Senhor Boa Amém Recapitulando O poder Que Deus quer que nós tenhamos Revelação, entendimento e sabedoria O poder que ressuscitou Jesus Do inferno Da morte E não apenas ressuscitou ele Das mais profundas trevas Amado, talvez você diga Ah, eu estou com a pressão tão grande Ah, é muito difícil É muito difícil Amado, você não está no inferno, não Difícil é se você estivesse no inferno E mesmo assim Lá ele foi pegar Jesus Então se o Espírito Santo Que a Bíblia fala Que ele é o Espírito de Ressurreição Lá em Romanos 1,4 Se ele é capaz De ressuscitar Jesus E tirar ele das mais profundas E vivificar ele E levar ele para sentar à direita de Deus Será que ele não é capaz De tirar você da condição Que você se torne Aleluia Glória, papai Nós somos A igreja Do novo preenchamento Sem a revelação Igual a tudo Eu não estou falando sobre Jesus Mas sobre aquele que Jesus confiou De cuidar da sua igreja Aleluia Porque Jesus confiou A pessoa do Espírito Santo Para moldar Tratar Trabalhar E aperfeiçoar Os santos Para sua vida Nós falamos Sobre a volta de Jesus Queremos que ele volte Mas não nos rendemos Aquela pessoa Que foi estabelecida Dentro de nós Para nos adornar Como noiva E Paulo quer Que nós tenhamos O entendimento De quem é o Espírito Santo Aleluia Aleluia Glória a Deus Quem é o poder de Deus É o Espírito Santo E onde ele está Ele não está no céu Ele está dentro de nós Porque hoje Nós somos O seu templo E a sua habitação O seu santuário A sua casa A sua morada Eterna Quando você pega Ele não sobe Ele não sobe não Ele não é ioiô Que fica subindo e descendo Subindo e descendo Ele decidiu Fazer morada Dentro de você Eu amo Aleluia 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 Agora Algumas pessoas pensam Elas estão tão limitadas Ao conhecimento humano Da sua carne Dos seus sentimentos As suas emoções Dos seus raciocínios Que eles acham Que porque não se arrepiam Não sentem nada Deus não está presente O poder não acontece E você está limitado Ao ser humano E Deus colocou ele Não sobre nós Mas dentro de nós Para que a mudança Comece a vir De dentro para fora Amados O Espírito Santo está dentro de você Dizendo assim Sai Lá para a boca Levanta a mão Levanta a mão Levanta e anda Eita Deus Maravilhoso Vem comigo Aí você percebe A inspiração Não Você não era Mas você se conhecia Segundo a carne Mas chegou o dia De você se conhecer Pelo Espírito Amado E pelo Espírito Você não é medoso Amém Pelo Espírito Você não é Mucirana Mão de vaca Amém Amém Mamão de vaca Amém 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 Oh Eu quero que você se explodam Amém Obrigado senhor Na carne você é criado pelos sentimentos Você é triste Você é governado pelas situações Mas pelo espírito você pode abrir a boca E rir e se alegrar Mesmo que o povo Eu não falo de derrota Por que? Porque o homem natural Está preso a tempo e espaço Limitado Mas o conhecimento de Deus Tira você disso E te leva pra ver a resposta Que já está preparado nele Aleluia Obrigado pai Obrigado senhor Obrigado senhor Ambe da verdade Eu quero que você se exploda Se exploda Se exploda Foi um pedaço de você pra tudo Contra o lado Você é mulher doida Eu sou Na casa eu sou normal Mas nele eu sou doida Eu não quero ver caçã não Aprendi muito isso com o pastor de vocês Aleluia Aleluia Quantos de vocês Quantos de vocês já viram doido Resumindo Pensando que nasce Quantas que tem que parar Quantos de vocês já viram doido Amado Preocupado É um hostil Preocupado Deus do céu Tenho isso pra pagar Tenho aquilo Aí o irmão falou Isso que ele Falando Não Mas eles estão dentro De uma realidade Que eles criaram dentro dele Você pode falar o que for Ele não vai estar nem aí Amado Deus Quer que você faça a mesma coisa Só que dentro da realidade Da palavra Dentro de você Pode vir o relato Que for Você está vivendo De acordo com aquela realidade Não importa O que se negou Por fora Seus pés Foram entrar na terra Mas sua cabeça Tem que estar lá em cima Amém Amém Sendo irrigada Iluminada Pela revelação De quem ele é Do conhecimento Dele Não diante do nosso conhecimento Da nossa Cachola Limitada Desse feijão Onde a nossa Mente humana Natural Racional Diz Que dois mais dois É cá Eu quero que esse Matemático Se escoda Com o velho Porque quando nós Andamos Na inspiração De Deus E na palavra De Deus Dois mais dois Nunca vai ser cá Amém 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 Dois mais dois Amado Vai ser Tirar carro Com aquilo que você precisa Pode ser dez Pode ser seis Pode ser cinco mil Amém 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 Vai para o seu Passado Vai para o que vocês estão Armando Amém Alguém We Vamos Amém 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 Mas o homem é espiritual! Fala! Salva! Aleluia! O homem natural fica assim Eu vim Eu vim Tô roido Não importa o que vão pensar de mim Eu quero é Deus! Amados! É esse povo que Jesus vai montar pra pegar Um povo que não tá nem aí pro mundo Pra relatórios Pra sentenças de pessoas Mas que tá tudo a ver Com o que ele diz Com o que ele se move Com a condição que ele libera E com o que ele diz aquilo que ele determina Aleluia! Aleluia! Eu quero que vocês se escutam Eu quero que vocês se escutam Eu quero que vocês se escutam No meio da rua Eu quero que vocês se escutam Eu quero que vocês se escutam No colégio Na faculdade No trabalho Em qualquer lugar eu quero que vocês se escutam Deixa eu te dizer uma coisa Em novembro do ano passado Eu viajei pra o Japão Eu fui ministrar lá Fiquei praticamente um mês lá Em Nela Mata Eu vou te dizer uma coisa Se tem pessoas que não sabiam Que era se esconderam a eles Quando eu cheguei lá Não quero que vocês se escutam 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 Tem muito brasileiro que não sabe também, viu? Quando eu cheguei lá Um dia antes Eu tive uma aula de comportamento Agora imagina Com a minha sutileza Olha, você não pode Estituar, você não pode gritar Você não pode fazer aquilo Você não pode rir Assim Exageradamente Mas começou a me dar uma opressão De verdade E as pessoas começaram a dizer Olha, porque eles são assim Eles são assim, a gente tem que entrar Devagarzinho, porque isso e aquilo E eles começaram a dizer mais ou menos O tipo de maneiras Que é a mentalidade deles Eu peguei, eu vi aquilo ali Aí foi para o meu quarto Qual é o mistério que eu estou entendendo? Eu disse, senhor Lembra? Ele disse, e agora? Ele disse uma coisa que marcou a minha vida Na realidade Na realidade, ele disse isso Quando eu te vi em Portugal Porque eu também tive algumas instruções Que a Europa é fria O povo é frio Eu vou te dizer Alguém só fica frio Até o ponto que alguém jogue Uma bacia de água quente Em cima da minha vida Amém 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 E você vai gritar Você vai pular Você vai arrancar Você vai sair correndo Você vai fazer um monte de coisa Alguém só é frio Até conhecer o calor Agora depois de você conhecer o calor Se você ainda permanecer do mesmo jeito É porque você fumou Que você nasceu E o seu avô falou algo pra mim Ele disse Eu conheço você Eu sei a missão que passou com a sua vida Porque foi eu que coloquei E quem trouxe você pra cá também foi eu Então faça o que você sabe fazer Eu disse Sério? Mas a mente Ela fica ainda querendo articular coisas Mas no primeiro vídeo Disseram que eu não pudei Eu gritei Eu pulei Eu joguei as pantufas pra cima Eu gesticulei Teve um terremoto pra sala de aula Subi na cadeira Eu fiz tudo aquilo que eu podia E sabe por quê? Não porque eu queria aparecer Mas porque cada vez que eu dizia Senhor Seja através de mim Aquilo que eles precisam Amém Quando você está muito limitado Racional Racional Carnal Você precisa de alguém que te puxa Um marido Para o outro lado Você não precisa de alguém Ninguém muda Alguém carnal Sendo carnal Você não vai mudar Seu marido Sendo carnal Você não vai mudar Você está reclamando Você só está piorando Seja espiritual Você tem que ser o contrapeso Daquilo que é A realidade humana e natural Das pessoas Se você não for a diferença Não vai ter diferença Aquelas pessoas Não precisavam De mais uma pessoa E eu entendo Porque eu fui a última professora do ano Porque eu estava bem afobando Para me receber Mas aconteceu coisas Naquele lugar Naquele período Que impactaram minha vida Caçando Dentro da sala de aula Nós tínhamos alguns pastores Homens com adoração Dentro de anos de ministério já Mas que se submeteram a sentar E ouvir a palavra E aprender a palavra E um deles Um desses pastores Ele era um líder do budismo Há 37 anos Cheio de raciocínios Cheio de ideias Cheio de sofismas E no primeiro dia de aula Eu comecei a liberar a palavra Sobre o que é O poder de Deus Algo muito parecido Com o que eu estou fazendo aqui Hoje a noite Amados, há algum poder Sobre a vida daquele homem De uma maneira Que ele simplesmente Rompeu Com a limitação Do ser novo Aleluia E dizia Você pode ser totalmente cometido Não pode falar E aquele homem Entrou debaixo De uma inspiração Em Deus Amém E aquilo começou Aquilo deu início A um reavivamento Na vida dele Ele disse Eu nunca Provei O que eu estou vivendo Hoje Aleluia Agora eu te pergunto Isso é pra uns? Não Isso é só pra ministros? Ou isso é só apenas Pra alguns Três ou quatro pessoas Que andam mais perto Do pachorro Que é doido? Não Porque o poder de Deus Está dentro De todo aquele Que é lavado Pelo sangue do cordeiro Você viva uma vida Sobre o natural Uma vida Fora da limitação Do seu ser Aleluia Aleluia Porque você não vai fazer a diferença Sendo mais um Igual a eles lá A diferença É exatamente ser O que eles não são E o que é que eles não são? Felizes O que é que eles não são? Supridos O que é que eles não têm? Pais O que é que eles fazem? Andam de acordo Com os relatórios Humanos e naturais E você está do mesmo jeito Quando Deus colocou Dentro de você Um poder Para compensar Aquilo que você não pode fazer Rapaz Eu fico tão grata Você não tem noção Como eu era meiroso Como eu era oprimida Pelo Espírito de medo E eu mais Quando o Espírito Santo Entrou na minha vida Eu comecei a ter revelação Da palavra de Deus A coragem Que naturalmente Eu não tinha Ele tem E ele é a minha Compensação Na área que me falta Ele é o meu Ajudador Se existem coisas Que eu preciso fazer Mas eu não tenho Inteligência suficiente Ele diz Ei, eu sou teu ajudador Eu vou entrar com a parte Da inteligência E tu não tem Ei, tu precisa de sabedoria Mas a tu não é suficiente Mas eu vou entrar Com a sabedoria que te falta Eu vou te dar Da minha sabedoria Eu vou te dar Da força que você não tem Pra fazer isso Mas eu tenho a força Que vai compensar isso aí Ele Nós somos ilimitados Nós não vamos separados Não vamos Nele nós podemos Todas as coisas Porque ele É ele que nos fortalece Amém Aleluia Aleluia As pessoas ficam Sentando esse versículo Cristo me fortalece Oh, Cristo me fortalece Posso Todas as coisas Porque a gente me fortalece Ei Como ele te fortalece Quando você dá o passo De obediência Não parando Dentro das adversidades Mas sabendo Que dentro de você Existe um poder Que vai compensar O que te falta Aleluia 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 Amado Se eu visse o microfone Na minha frente Eu tremei Mas que eu era verde Eu tinha medo Mas eu sabia Que dentro de mim Tinha uma chamada E eu disse Eu não tenho a coragem Que não me engenhe E o Espírito Só disse Deixa eu fazer o negócio Eu só quero que você Dê o passo de fé E o recurso Que entra O seu Amém Quem diz que é você Que paga pelo recurso O recurso Quem paga É ele Você só dá O passo de fé Aleluia Você passa o cartão E ele faz o depósito Você passa o cartão E ele faz o depósito Você passa o cartão E ele faz o depósito Ele só quer ação O respaldo é dele Algumas pessoas Elas vivem tão indiferentes A direção A inspiração A capacidade do Espírito Santo Dentro delas Que se o Espírito Santo Fosse tirado da igreja Hoje Talvez elas nem percebessem Não Não é sério isso? Deixa eu te falar Apenas algumas coisas Para que a gente Posse encerrar Mas temos a ceia aí A Bíblia fala em Gênesis No capítulo 1 No versículo 2 Você não precisa avivar Diz que a terra Estava Sem forma E vazia E havia trevas Sobre a face Mas também diz Que o Espírito Santo Pairava Sobre As águas Agora Deixa eu te fazer Uma pergunta O que é o bem mais precioso Da terra? É a água A água É o bem mais precioso Por quê? Porque a água É sinônimo de vida Já viu as secas Que aparecem no sertão? Por que Bichos morrem? Pessoas estão morrendo? Ou a natureza morre? É porque falta terra? É porque falta pessoas Para trabalhar? Não É porque falta Agora preste atenção A Bíblia diz Que mesmo a terra Estando em caos Tudo tinha sido destruído Deus precisou fazer Tudo de novo Que a gente Haja luz Haja firmamento Haja isso Mas só uma das coisas Que não deixou de existir Presta atenção E onde era Que o Espírito Santo Estava pairando Se movendo? Sobre as águas Agora veja só Gênesis 1 capítulo 2 Abra lá rapidinho Eu quero te levar Para um ponto hoje Gênesis capítulo 2 No versículo 5 Diz assim Não havia ainda Nenhuma planta Do campo na terra Desculpa Desculpa Gênesis 1 Versículo 6 Diz assim E disse Deus Haja firmamento No meio Das águas E separação Entre águas E águas Fez Pois Deus O firmamento E separação Entre as águas Debaixo do firmamento E as águas Sobre o firmamento E assim se fez Olha que coisa interessante Havia águas E Deus disse Se faça o firmamento Que é o céu Fazendo a separação Entre águas e águas Aí Ele diz Águas em cima E águas embaixo Olha que coisa interessante Isso significa Porque as águas Embaixo É claro E as águas em cima As águas Nas nuvens As águas em cima As águas em cima As águas em cima As águas em cima As águas como recursos Nenhuma Nenhuma erva do campo Águas em cima E as águas em cima E as águas em cima E as águas em cima Porque o Senhor Deus Diz aqui Diz aqui Que essas ervas Ou essas plantas Não tinham brotado Por quê? Por quê? Não tinha Ou seja A semente Só brota E germina Quando existe Águas Aleluia Vou te dizer uma coisa Muito séria hoje a noite Algumas pessoas aqui Estão reclamando Senhor Eu tenho plantado Eu tenho plantado Eu tenho plantado Onde está minha colheita? Onde está minha colheita? E Deus está dizendo Onde está a água? Aleluia Aleluia Presta atenção Versículo 6 Mas Uma neblina Subia da terra E regava toda a superfície do sol A gente sabe Amados Que a chuva Um dos fatores Que criam ela E corretam os universitários Eu não sei que tem muitos É que Os vapores As sementes Quando eles tocam Naquela camada fria Ela é condensada E se transforma Em chuva Então Algo Tem que subir Para algo Poder Descer O problema Não é falta Ações de semente É falta De água E você está dizendo Senhor Vai chover E Deus está dizendo Vai subir Aleluia Aleluia Você sabia Que 65 a 70% Da terra É constituída de água Você sabia Que a quantidade de água No nosso corpo Também É numa proporção De mais ou menos 65% A água Na criação E onde era Que o Espírito Soltava Aleluia Oh Aleluia A água Na constituição Da terra A água Na manifestação Da semente A água Na constituição Do ser humano Peraí Eu acho que Deus Está querendo mostrar A importância De alguma coisa Não existe Vida Senhor Aleluia Aleluia Algumas pessoas Entendem Já estão Já estão Não conhecem Não é Deu Lá Aleluia Olha só Versículo 10 E saiu Um rio Para regar O jardim E dali Se dividia Repartindo-se Em quatro Braços Ou seja No éden No jardim Que a Bíblia Menciona Que tinha Toda sorte De árvores E de frutos Os agradáveis E bons Para alimento Era regado Por Deus Ou seja Não haveria A manifestação De toda aquela Plenitude De árvores De frutos De provisão De Deus Para o homem Se não houvesse Só o mundo O que tem lá Versículo 3 Quem encontrou Diga amém Amém A Bíblia diz Que o homem Que tem o seu prazer Na lei do Senhor E na sua Líperdita De dia e noite Versículo 3 Ele é Amém 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 Como árvore Plantada Junto Quando a pessoa Está do seu lado Diga pra ela Querido É Junto Nem indo de vez Se quando E dando só uma Olhadinha no pé E tirando não É Junto Roderina O Espírito Santo Estava Bairando Aonde Sobre a Graça Ele é Como árvore Plantada Junto A corrente De águas Que No devido Tempo Está o seu Fruto E cuja Folhagem É um bruxo E tudo 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 Quanto Será Bem Sucedido Mais uma vez O problema Não é o fruto Ele diz Quando chega no devido Tempo O fruto Aparece Por que? Porque está Com o estado Junto Aleluia Sabe por que você Não produz os frutos Que estão dentro de você? Porque você não deve Os frutos Que Deus nos chamou Para manifestarmos Eles se alimentam De uma vida No Espírito Amém Esse aqui é o 47 Vamos lá Rapidinho Esse aqui é o 47 No versículo 1 Diz Depois disso Me fez voltar A entrada do templo E eis que saiam Águas debaixo do Ombiar Do templo Para o oriente Porque a face Da casa Dava para o oriente E as águas Viam debaixo Da banda direita Da casa Da banda do sul Do altar Ele me levou Pela porta do norte E me fez Dar uma volta Por fora Até a porta exterior Que olha para o oriente Era já um rio Que eu não podia Atravessar Porque as águas Tinham crescido Águas que se deviam Passar a nado Rio pelo qual Não se podia passar E me disse Viste isto Filho do homem Então me levou E me tornou A trazer a margem Do rio Tendo eu voltado Eis que a margem Do rio Havia Escasseios Sequidão Grande abundância De árvores De uma E de outra Banda Então me disse Estas águas Saem para a região Oriental E descem a campina E entram no mar Mordo Cujas águas Ficaram saudáveis Toda criatura Vivente Que vive em Chamas Viverá Por onde quer Que passe Esse rio E haverá Muitíssimo Peixe E aonde Chegarem Estas águas Tornarão Saudáveis As do mar E tudo Viverá Por onde quer Que passe Este rio Junto a ele Se acharão Pescadores Em Engedi E em Enclaí Haverá lugar Para se estender Em redes O seu peixe Segundo as suas espécies Será Como um peixe No mar grande Em multidão Quem é pescador? Amém Em multidão Excessiva Versículo 12 Junto ao rio As ribanceiras De uma E de outra banda Nascerá toda sorte De árvore Que dá fruto Para se comer Não fenecerá Sua folha Nem faltará O seu fruto Nos seus meses Produzirá Novos frutos Porque as suas águas Saem Do Santuário Amém O seu fruto Servirá De alimento E a sua folha Aleluia 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 Essas águas Saem de onde? Do Santuário Aleluia 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 Água Que por onde passa Traz vida Traz cura Traz multiplicação Traz tudo aquilo Que nós precisamos Amém Agora peraí Essas águas Beleza Glória a Deus Mas essa águas Sai do Santuário Que Santuário? Amém Primeiro Deus resolveu a questão E ele vai demonstrar Precisa abrir lá Vamos rapidinho aqui Precisa abrir não São 46 Diz o seguinte Versículo 4 Há um rio Cujas correntes Alegram Alegram A cidade de Deus O Santuário Da morada Das moradas Das 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 Aleluia 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 Não está falando Sobre o céu Está dizendo O Santuário Das Aleluia Aleluia Moradas Aleluia 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 Moradas Tem tanto versículo Na minha mente agora Jesus disse Eu preciso ir Porque eu preciso Para parar o lugar Primeira correntes Agora O Santuário O Tempo Jesus disse A água que você Está pedindo Você vai tomar A descer Mas a água Que eu te der Jamais Tornará A descer De novamente Por quê? Porque a nossa Fonte É ele E esse rio Que sai do trono De Deus A letra O Santuário Das Moradas É ele Olha o que eu A pessoa está Do seu lado Diga Diga aí Morada Peraí Peraí Agora preste a sombra Nós temos que o poder É o Espírito Santo E o Santuário É quem? O Santuário é quem? O Santuário é quem? Somos nós E diz que essas águas E diz que essas águas Esse poder Esse Espírito Alegram As moradas Do Altíssimo E ele diz Deus está no meio Derna Deus está no meio Deus Deus está no meio Dela Deus Por isso ela não Será Avalada Quando levantar os ventos e as tempestades Deus está no meio Deus está dentro de você Por isso você não vai ser abalado Quando levantar os ventos e as tempestades Deus está dentro de você Por isso você não vai ser abalado Porque existe um rio, existe uma fonte Que por onde ele passa vai trazer vida Vai trazer resposta, vai trazer provisão Vai trazer cura, vai trazer direção Vai trazer todo o recurso Pra tirar você da limitação Do ser humano E transformar você na manifestação Daquilo que Deus foi Através de Jesus aqui nessa terra Amém? Aleluia! 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 Glória! Glória a Deus! Deixa eu te dizer uma coisa João 7, versículo 37 e 38 Jesus no último dia da festa Ficou em pé Só tem um anúncio aqui pra falar Aquele que tem sede Não é pra qualquer um não Não é pra preguiçoso Não é pra quem está satisfeito Pra quem quer ser frio Mesmo já tendo provado o calor Eles são aqueles que continuam Aquele que tem desejo mais Aquele que não quer ficar limitado ao ser humano Aquele que sabe que pode ser muito mais Que por dentro ele é ilimitado Amém? Aquele que tem sede Venha a mim beber Venha Venha a mim beber Não é senhor que enxerga Não, venha se enxerga Aleluia! 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 Porque como diz as escrituras Do seu interior Aleluia! Aleluia! Fluirão Rios Rios Quero pedir no Ellen Pra trazer toda a manifestação de toda a árvore agradável Prazerosa Rios Porque do seu interior Fluirão Rios De nada Nós vemos água No início No meio E no fim Deus abre com água e Deus fecha de mão Apocalipse 22, 1 e 17 diz O Espírito e a noiva dizem Vem, aquele que tem sede diga venha E quem quiser beba de graça Da água que eu tenho que dar Querido, você é como uma esponja encharcada de água limpa E quando o diabo vem e espreme você só sai água e pega Sônia, mas se eu tenho esse poder dentro de mim Se eu tenho todas essas coisas dentro de mim O que é que não está acontecendo? Porque não está consciente O que torna algo que é um direito em poder É consciência que você libera sobre a água Amém Aleluia Qual é uma das bandeiras de um ano fechar isso? Orando Em outras Mães Você já imaginou? Eu vou dar uma ilustração Assim como Deus deu uma ilustração Eu vou dar essa ilustração Eu vou passar a palavra pro pastor Zé Roberto Deus trouxe uma ilustração do que aconteceu em Atos capítulo 2 No dia 24 Ele disse que apareceram línguas como de fogo Não era que tinha chama na cabeça deles não Ele apenas exemplificou E o negócio foi quente Pense no pau, ué Aleluia Deixa eu trazer mais ou menos uma ilustração Pra que você entenda Jesus disse que do nosso interior Tem outras versões que dizem do seu ventre Por que do seu ventre? Porque aqui é o centro do homem Espírito Não é a mente não Por isso que sua mente boia Ela não tem nada a ver com as bandas aqui de baixo Ou do meio, né? Ela fica dizendo Muita, que isso? Eu não estou sentindo Deixa eu vir mais agerada Sabendo por que Interessa Quais, depois você vê Está bem Está bem É Andai Espera que se esconde Mas se eu Como ele diz No seu interno Eu fui em um rio de agosivas E ele faz uma associação desses rios Com o Espírito Santo Como falar em outras rios Então imagina E quando você começa Borrachando a cabelinha 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 É como se água Começasse a jorrar E toda a certidão Que pudesse existir Amado Não faz essa experiência não Porque você vai ter prejuízo Mas se você chegar na sal Na água e na sua casa Coloca a tampa lá E abre a torreira E deixa ela perda A água vai começar A acumular Vai aumentando Vai chegar um ponto Que aquele reservador Não vai ser suficiente Para acumular E aí a água cai E a água começa a cair no banheiro Mas a água continua fluindo A água não vai acumular A sua mudança Por quê? Porque ele está se avolumando E o espaço começa a ficar Com quebrar o volume Daquelas águas Então a água começa Sai da banheira E começa a ir para o quarto E do quarto Ela vai para a sala E da sala Ela vai para a cozinha E da cozinha Ela vai para o quintal E no quintal Ela vai para as ruas Aleluia 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 Por onde o rio passa Tudo 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 Aleluia 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 Então para de reclamar Porque você não está tendo uma pergunta Comece A liberar A água Que vai trazer A manifestação Da sua Semente Talvez a sua semente Esteja uma seca Estorricada Principalmente com calor Você está lá todo seca Estorricada Sua vida Estou tomando Falta água Senhora Beba É É Eu estou tomando É Esteja que virou uma água lá embaixo E amazada Eu me tornei A água Quando ela está muito baixa E você faz muito mal É que ele vira lama E você acaba Ficando atolado Aumenta O medo Das águas Dentro de você Aleluia Amém Amém A água Sai Do nosso Emílio Cada vez Que você abre a sua Urna chamada Você apaga O fogo estranho De água Ramba Chaca Carraba Cheia De vida De misto Já está dizendo Para Para Cala a boca O que é que está adiantando Tu fala isso Velocito Tu não entende E sabe por que ele diz isso? Porque quem não entende É Só que você também não entende Mas para você tem um resultado Mas para ele O resultado é É É disto E para você É disto Amém Amém Glória a Deus Mete suas obras Começam lá um pouquinho Escola a Deus Amém Então Seja Em É